Serata dançando essa dança Até as meninas tão tudo causando Tá deslocando, mexendo o ombro Junto com os quebrada, tão tumultuando Pode pra cançar, vai virar it Carimba aí que o feizinho lançou Quando eu cantar, até três é o seguinte Aparaparaparou Os maloqueiros deslocam pra frente As maloqueiras deslocam pra trás Esse passinho contagia a gente Vai, 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 vai Os maloqueiros deslocam pra frente As maloqueiras deslocam pra trás Esse passinho contagia a gente Vai, 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 vai Os maloqueiros deslocam pra frente As maloqueiras deslocam pra trás Esse passinho contagia a gente Vai, 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 vai Tô ligado Tô ligado Tô ligado Tô ligado Geralta dançando essa dança Até as meninas tão tudo causando Tá deslocando, mexendo o ombro Junto com os quebrada, tão tumultuando Pode pra cançar, vai virar it Carimba aí que o feizinho lançou Quando eu cantar até três É o seguinte Paparaparaparou Os maloqueiros deslocam pra frente As maloqueiras deslocam pra trás Esse passinho contagia a gente Vai, 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 vai Os maloqueiros deslocam pra frente As maloqueiras deslocam pra trás Esse passinho contagia a gente Vai, 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 vai Os maloqueiros deslocam pra frente As maloqueiras deslocam pra trás Esse passinho contagia a gente Vai, 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 vai Sabe quem é que dá, sabe quem é que dá É a Frank Sano, é a Frank Sano Só moleque responsa, só moleque relíquia Desse jeitão Desse jeitão